Indométrio. Então falamos de útero como um todo e é imprescindível você conhecer as fases do ciclo endometrial, porque a gente consegue ver no transvaginal cada fase dessa, tá? A gente tem a fase pós-menstrual que ocorre imediatamente após a menstruação, o endométrio, a glândula acabou de descamar, então o endométrio está muito fino, bem filiforme mesmo, a gente tem apenas uma faixa ecogênica discreta. A fase proliferativa em que a glândula começa a crescer e a gente vai ter um aspecto trilaminal que é isso. A gente vai ter uma faixa central ecogênica, branca, uma área mais hipo-ecoica e uma faixa externa ecogênica. Então você tem ecogênico, dentro pretinho e mais interno ainda ecogênico, é o que a gente chama de endométrio trilaminar, tá? E a fase secretora em que o endométrio está pronto ali para receber anidação ou para descamar, em que a gente tem todo aquele endométrio que já proliferou, que já espessou, homogênico e ecogênico, tá? Então essa é a fase pós-menstrual, quando a paciente acabou de menstruar, você vê o endométrio super fino, esse endométrio aqui é exatamente igual ao endométrio de uma paciente que menopausou, a paciente que não tem mais ali o ciclo hormonal típico do menaquim. Então o paciente menopausou, parou de menstruar, eu botei o endométrio fininho desse jeito aqui, ou então a paciente que está tendo ciclos normais, mas acabou de menstruar. O endométrio é fino desse jeitinho aqui. Já o endométrio na fase proliferativa vai ter um aspecto trilaminar, e aí vocês que estão assistindo em casa, olha como é discreto às vezes, tá? Tem que olhar com atenção, senão não você vai achar que esse endométrio aqui é pós-sangramento, e não é. Tem uma faixa ecogênica dentro, é verdade, mas tem uma terceira faixa ecogênica por fora aqui, tá? E no meio, essa área mais hipoicoica. Então tem um, dois, três. Então ó, endométrio trilaminar. Endométrio trilaminar. A dica é, sempre que você vir uma banda ecogênica no meio, garanta que externamente não tem outra área ecogênica envolvendo o endométrio. Porque se você olhar só pro meio, você vai achar sempre que é pós-sangramento, e muitas vezes vai ser proliferativo, tá? Se não olhar isso aqui com cuidado, come bola mesmo. Bom, e a fase secretora é muito mais simples de você detectar e caracterizar. Você vê um endométrio espessado, ecogênico e homogêneo. Ou seja, ele é todo brancão, todo bonitão aqui, ó. Não tem segredo nenhum de detectar o endométrio nessa fase do ciclo endométrio secretor. Olha aqui, outro exemplo. Agora o pós-menopausal, exatamente aquele mesmo endométrio fino que a gente vê na paciente que acabou de menstruar. Lembrando que na menopausa, endométrio até 5 milímetros de espessura é normal. A gente não vai se preocupar. Menos que 5 milímetros, a gente fica tranquilo na paciente que já menopausou. Outro exemplo, paciente pós-menopausa. Cuidado pra não confundir a heterogeneidade do miométrio nessa paciente mais idosa com endométrio trilaminar. Tchau. 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 Tchau.